vocês lembram toda a cantilena dos últimos anos na verdade desde que o Bolsonaro chegou ao poder de que qualquer crítico ao congresso seria o pedido de fechamento do congresso os poderes deveriam ser harmônicos e quando um poder exerce a sua autonomia ele está de alguma forma atacando outro poder e assim por diante pois agora nas últimas semanas eu tenho percebido especialmente nesta semana a Globo News que é a grande porta-voz do establishment político funciona aí como uma espécie de órgão de propaganda oficial do regime tem batido na tecla que o congresso ele é reacionário ele decide errado ele está contra o progresso e quem está correto é aí o supremo que toma as decisões certas as decisões progressistas ou seja nós não devemos mais ter um congresso decidindo as coisas o congresso que é o representante do povo quem deve decidir é o supremo em outras palavras eles estão defendendo sim o fechamento simbólico do congresso já que ele não teria mais poder de decidir as questões esse poder seria então redistribuído para o supremo ninguém resumiu melhor isso na militância de redação que o Marcos Paulino Mauro Paulino melhor colocando que vem a ser aí o diretor eu achei que era ex-diretor mas na verdade é ainda o diretor do data folha que a gente conhece como data folha porque é um instituto aí que costuma beneficiar a esquerda mas enfim olha o que ele disse é preciso que haja um ente que é o judiciário para garantir o que é o correto o que é avanço e se sobreponha ao atraso o atraso hoje representado pela maioria do congresso essa é uma fala totalitária e foi exatamente o que aconteceu na Venezuela ipsis literis qual é que foi o movimento final de tomada do poder pelos chavistas eles dispensaram o congresso sem ter poder constitucional para isso e colocaram o supremo no lugar do congresso e depois fizeram lá uma eleição fake para eleger um congresso chavista e aí basicamente voltou a funcionar o congresso então o que a Globo News o que essa militante de redação de extrema esquerda está defendendo é justamente isso que o congresso não tem o poder para definir a legislação mas sim o supremo tem esse poder e o supremo vai poder aprovar o aborto que é o que eles querem aprovar uma agenda ambiental radical toda agenda globalista utilizando até mesmo os indígenas para essas ONGs internacionais tomarem as terras brasileiras e acabarem com a nossa soberania querem aprovar toda agenda de ideologia de gênero querem aprovar toda agenda garantista para bandido ou seja, solta os bandidos na rua não prende mais ninguém o único crime de verdade no Brasil passa a ser você ser de direita como tem sido o caso ultimamente é isso que eles defendem como progresso então nós estamos vendo aí o grande cinismo e a grande hipocrisia desse pessoal e continua acusando a direita de ser golpista e de operar contra a democracia quando eles estão de fato acabando com a democracia ao usurpar o poder do congresso e depositando esse poder na corte constitucional que ao invés de simplesmente decidir casos constitucionais opera como um poder político para implementar toda a agenda de extrema esquerda que não tem apoio popular suficiente para passar no congresso é exatamente isso que esse pessoal está fazendo eles estão fazendo exatamente o que eles acusam seus opositores de fazer estão dando um golpe e destruindo a democracia brasileira brasileira o que eles acusam